Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do Inside the Gamer Brasil. Hoje nós vamos jogar Arkane Rush. Juro que dessa vez não é uma demo, hoje eu tô trazendo o jogo completo, mas é um jogo brasileiro, assim, né? Como a maioria que eu trago pra cá pro canal. Bom, então vamos lá. Arkane Rush é um jogo rag-like, que eu não sei explicar bem como é um jogo rag-like, mas eu vou falando mais dele ao decorrer do jogo. Hum, vamos lá entrar nas opções, deixar em português, claro, teclado, ah, tá, aqui, isso é importante de ver. Hum, frente pra trás, usar item left shift, mudar o cajado Q, disparo especial, mouse 0, mouse 2, mapa 10. Tá ótimo, eu acho, vamos descobrindo. Sem tutorial, vamos aqui na marra. Aqui do lado direito tinha a score, a pontuação, mas acho que meu rosto vai estar cobrindo. Iniciamos aqui em uma ilha flutuante. Nós somos um senhor, né? Um maguzinho, podem ver a barba deles, um senhor de idade. Botão esquerdo do mouse dá o tiro, direito não faz nada, então. Aqui mais o botão, opa, ai, ai, não sei o que eu fiz. Boa, carinho, começou, ixi, goblins, mate os goblins. Ih, esses vagalumes, que isso? Ó, os vagalumes, libélula, não sei. Ai, quem tá criando eles é essa bruxa aqui. Ah, tu bicho, ah, tu bicho. Vai, 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 vem. Os bichos vêm daqui. Esse tipo de jogo, você tem que destruir a fonte das invocações, né? Esse traquinho. Ah, igual o Matheus. Destrói, destrói, rápido, rápido. Foi, foi, foi. Não, deixa eu destruir o jogo dos bichos aqui, ok. Meu rosto também está tampando o home mapa aqui na direita. Ah, mas nós temos um mapinha que mostra mais ou menos os caminhos que a gente tinha pra ir. Meu Deus, é muito caminho. Ah, pra onde eu vou? Vai, pra que não? Ok, ok, chegamos em um lugar que eu não sei o que é. Ah, tá, eu posso comprar coisa aqui, ó. Mas eu não tenho pedrinha suficiente, também tá tudo na direita. Pessoal, escolha pra onde colocar a câmera. Tá, pronto, porque interessa. Quero lutar, meu. Nossa, o que eu fiz? O que é isso? Tem alguma coisa, não sei bem o que é. Em jogos roguelike, os mapas, eles são gerados aleatoriamente. Porque como funciona? Ele não tem como salvar o seu progresso, né? Morreu já era, volta do começo. E, opa, não destruí, a gente já tinha destruído. E toda vez que você entrar, vai ter um novo mapa gerado. Então as coisas são parecidas, que acontecem, mas não são iguais. Elas não seguem padrões. Então, tipo, da próxima vez que eu entrar aqui no jogo, as ilhas e os caminhos vão ser totalmente diferentes. Então a gente nunca sabe o que esperar. É sempre uma novidade em jogos desse tipo, né? Por enquanto também, tranquilo, né? Não tô tendo muita dificuldade de enfrentar os bichos, não. Vai. Mas é a primeira fase, né, Karina? Se você passasse mal aqui, já seria feio. Seria vergonhoso. O espaço dá, tipo, um dash, né? Eu tenho que usar, mas... Isso serve de ataque? Não sei. Tá gastando umas bolinhas aqui. Deixa eu tentar atacar. É, isso dá ataque também. Então, no espaço temos uma invest... Ah, aliás. Ai, ai, ai. Nossa, não. Eu tô falando que o jogo tá fácil? Então, sendo aqui, atacada por Robin. Que coisa feia. Ninguém gosta de goblins. Meu Deus, gente. É muito lugar pra ir. Eu tô perdida já. O mapa... Tem um mapa aqui, mas... Karina? Um desastre, né? Vamos lá. Nota todo mundo. Opa, é a mata que eu é investida. Gostei. Isso, o ataque... É, o botão esquerdo não ataca. Só fica mexendo o pajado. Não sei pra que serve. Ui, 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 ui. Sai daqui, coisa ruim. Não, nesse primeiro mapa a gente tá... São todos iguais as ilhas. Acho que no começo aqui vai ser tudo igual. Será que a gente muda depois e vai pra cenário diferente? Então, se for se dê. Sai, dragão alado. Ai, 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 ai. Eu não tô conseguindo identificar quais criaturas que eu tô enfrentando. Só consegui os goblins. É que é tudo fantasioso. É difícil saber. Chamei outro de vagalume, mas... Não eram vagalumes. Dá penida. Aquele ali que eu tô enfrentando é a Arara Azul. Aí tem os vagalumes. E que isso? Hum, eu peguei um itemzinho que eu acho que é tipo uma runa. Então eu preciso pegar as outras duas pra poder mudar de cenário, provavelmente. Opa, aqui ó. Achei mais uma. Sucesso. Mais uma. Caraca, elas ficam todas interligadas. Mas eu não quero ir embora agora. Mesmo tendo a possibilidade de tirar, acho que, ilhas que eu não explorei ainda. E eu quero comprar um cajado diferente. Eu já tenho coisinha pra comprar, né? Mas eu quero explorar, pegar tudo aqui. Não vamos deixar faltar nada. Mata tudo aqui. Usa o Vatavalume, Vatalu. Mata, mata, mata. Ok. Ai, 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 ai. Meu Deus, é bicho, hein? E o ataque deles ainda, tipo, eles podem controlar. É meio teleguiado. Hum, vamos descobrindo pelo mapa aqui, onde a gente não foi ainda. Será que eu já fui pra tudo? Não, deve estar faltando alguma parte. Não é possível. Foi rapidinho, né? Aqui, aqui, aqui. Achei. Não. Ok? Achei lugar inexplorado ainda. Mata as cacatua aqui. Eu sou só um senhorzinho tendo que derrotar essas criaturas, né? Tadinha dos magos. Mago é sempre velho. O que os magos fazem na juventude? Não devem fazer nada. Eles devem ficar esperando ansiosamente o momento de ficarem velhos pra poder ter alguma aventura e emoção na vida. Porque não são tarinhos. Ok, vamos descobrir mais lugares pra ele, então. Eu já tava achando que tinha ido em tudo, mas não tinha ido, não. E eu quero... Ui, 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 ui. Ai, não tem saída ali. Sai, coisa ruim. Gente, minha vida tá muito pouca já. Tem como... Ai, 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 ai. Tem como encher a vida? Ui, corre, 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 corre. Quando eu mato, eles me dão vida? Não sei. Ok, acho que agora essa deve ter sido a última mesmo. No mapa tem um sinalzinho ali. Que isso? Vamos lá. Aqui é onde dá pra... Hum, é pra comprar? Querê, cadê, querê? Comprei um trecalinho, não sei ver o que é, não. Acho que é uma poção. É o E pra usar esse trequinho aí. Um cajado! Uhul! Eita! Eita que é de raio. Brau! Botão direito faz o quê? Você é louco? Nós mandamos logo... Ih, não, não, não! Ele morreu! Oh, não! Eu foquei uma criatura e matei ela depois. Isso não parece muito correto. Eu posso comprar uma poção grande... Droga, eu não tenho mais dinheiro pra matar uma po... Pra comprar uma... Pra comprar uma poção grande. E eu já matei todo mundo! Hum... Bom, agora deixa eu voltar lá pro portal e vamos entrar. Já consegui as três runas. Então vamos que vamos. Ok, chegamos aqui. Colocamos as runas. E agora eu entro. Ui, que isso? Que isso? Que isso? É um portal. Ok, agora... Ai, agora já tem bicho. Ai! Ai, esse cajado... Que isso? É um jabuti. Eita nóis, que bicho é esse? Sai! Esse cajado aqui... O outro cajado é mais rápido. Ai, ai, não, 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 não. Que você, quase alcançado aqui. O outro cajado, ele é mais forte, mas esse daqui é mais rápido pra atacar, né? O outro meio que pega em área. Ah, já matei aquele jabuti gigante. Nem sei que bicho era, mas vai chamar de jabuti. Ai, ai, não, sai! Destrói isso daqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, é muito bicho Ah, trocando, dá pra mandar os carinha aqui Mata eles pra mim Será que foi útil? Espero que seja Vou botar aqui É muito bicho, meu Deus Mata, 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 mata Destrói aqui, vai, vai, vai Foi, 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 foi Demorou, mas foi Ai, ai, ai Sai, morreu, morreu Enluminou todo mundo? Isso foi tipo um boss? Tela extra? Não sei Foi até que tranquilo, né? Não precisa nem usar a funçãozinha de sangue Pra onde ir? Verge Ah tá, o Verge voltou Boa, carinha, parabéns Sensacional Super inteligente Vamos lá, explorar um novo mundo Ok, pousamos em outro lugar Agora é um cenário à noite Um cenário coxo Bem bonito, elegante Pra onde vamos? O mapa é todo fechado Vai abrindo conforme você vai, né? Difícil Será que aqui terá outro vício? Destrói isso Volto a destruir esse treco aqui Desvia a torre, não, não Cara, eu entrei na frente Nossa, tá difícil de destruir a torre Meu Deus Ai, ai, ai Não, não Eu tô levando couro Trocar de cajado Porque isso daqui é mais Acertar o pessoal longe Não, não, não Shift usa o item Não Pontuação 660 Ah, parece bom Reiniciar É, galera Fui mal, fui mal Foi com mal, não Então vamos fazer assim Eu vou passar esse mundo aqui Rapidinho de novo E quando eu entrar no outro Eu volto pra tentar mostrar um pouco Sem morrer Mas aqui como vocês já viram Onde eu mostrei pra vocês Vou passar rapidinho E volto que a gente estiver no próximo Então, pessoal Eu peguei um cajado novo aqui Eu peguei um diferente da outra vez Olha Três tiros assim de uma vez E ele gerou isso Não, não Não, carinha Meu Deus, carinha O que você fez, hein? O que é isso? Será que fica matando os inimigos? Não sei Mas tinha interessante E o podão direito Manda um carinha também Gostei, gostei Eu já terminei de explorar aqui Só vim comprar os itens Antes de avançar Eu só tenho que lembrar Onde está o portal Eu não lembro, na verdade Eu só cheguei até ele Mas quando ele chegar lá Eu mostro Então, pessoal Conseguimos até aqui Aquele boss Mini boss de novo Foi bem rápido dessa vez Cara, esse cajado Que eu peguei Esse novo Ele é muito bom Ele vai deixando bolinhas, né? Fixas Bolinhas roxas fixas E elas vão atirando Nos monstros Que aparecerem por perto Ou até na base Então É ótimo É ótimo, adorei Terminei com bastante vida também Essa fase Então tudo garante Que agora vai ser um sucesso Vamos lá Se eu morrer rápido de novo Vou ficar muito triste Não nem preocupar O cajado Porque o cajado é muito bom É só O problema sou eu, carinho O problema é você Tá vendo? Essas bolinhas roxas Eita, nossa Mas tem bicho, né? Agora fica muita informação Na tela com esse cajado aqui Nossa, mas ele gasta também Bem rápido Acho que o único problema dele É que ela não tem um tiro certeiro Opa Já cheguei aqui Tipo na loja Poção Eu já tenho uma Eu posso pegar mais um cajado? Eu não tenho dinheiro ainda Então eu não posso não Mas Mas Opa Já peguei um Uma runa Já achei Onde é o portal Ótimo Gosto assim Eita, que é grande, hein? O que é que tem aqui? Eita, sai a capivara doida Que isso, gente? Ai, 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 ai Corre, corre, corre Eita, que ele solta a bomba Vai explodir tudo É muito tiro Ai Gente Que isso? É muito grande Eu não tô achando O que tá invocando Aqui, aqui, aqui Concentra aqui Concentra os ataques aqui Corre dos tiros Corre dos tiros Vai atacar tudo Ai, tô perdida Meu Deus do céu Bom, destruí o negócio Agora vai, agora vai Respira Vou usar o outro aqui Matou Gente Uh, foi o mais difícil Porque aquele boss lá, hein? Nossa, mas é muito grande Será que a gente vai encontrar mais disso? Se encontrar, eu tô ferrada Se faltou todo esse sufoco Olha, foi toda a minha vida Que eu não gostei Nas outras ilhas inteiras Eu gostei agora Que feio Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui primeiro Aqui, pra desviar dos tiros Meu Deus É uma horda Deixa eu trocar aqui É uma horda de bichos, gente Tem como Preciso usar esse Que é o mais forte Manda um carinho aqui Ele é bom? Foi, destruiu Então tá tudo ok Agora eu saí na calma Com cuidado Mata a bruxa véia Mata Sai, maldição Meu Deus do céu Ah Foi, foi, foi Uh Será que eu já deveria usar a função? Nós vamos deixar pra quando tiver Só aquele risquinho Só não posso esquecer Ai Não, não, não Nossa Gente, a dificuldade da primeira fase Pra segunda A diferença tá Absurda Tem que usar mais as investidas É bem útil Usei o shift Enchi A vida Tem que lembrar de comprar mais Depois Ai, não, 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 não Gente, ele ataca Tem um rinoceronte Um bicho Um touro Ok, foi, foi Matei todo mundo Ah Liberei outra conquista Não fiz Death Runner É um bom sinal, né? Significa que eu tô indo bem, né? Triste Ok, ok Opa Mais bichos aqui Ai, 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 ai Manda um amigão ali Nossa, quando você manda Esse carinha Pra ir atacar os outros Você perde Gasta bastante da barrinha Que fica aqui A esquerda, né? Cajado Ah Tô difícil Manda outro Foi, foi, foi Bora, bora Bora, bora Gente, bosta Isso daqui Vai ser menos difícil Eu tô com medo Eu já vou comprar outra poção Pra caso de emergências Comprar aqui Eu pra comprar O que mais liberou? Pra comprar Temos outra poção E outro cajado Eu não vou trocar de cajado Porque eu acho aquele que é mais simples Bem útil Porque os ataques dele eu acho mais rápido, né? Então em momento de aperto ele é bom É que eu não sei qual iria vir Às vezes vinha o melhor também Entra no barralho Deveria arriscar? Não, porque eu também nem tenho muito dinheiro Eu vou me economizar Economia é a base da sociedade Filósofo carinha Manda o carinha aqui Destrói esse rinocerão Tipo zoro Não sei lá Tartaruga Deixa eu me lembrar Ai, ai, ai Desvia dos tiros Importante Tamo bem Tamo bem Caraca, é grande isso daqui, hein? Ih, me falta uma runa Ai, ó Olha esses mapas difíceis Manda dois carinhas Troca De cajado E ataque Nossa Meu Deus O cara tá bravo ali Sai Acabem, Rafa Ui, 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 ui Destrói aqui Enquanto não tem ninguém Ah, 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 ah Não destruiu Ai, tô preso, tô preso, tô preso, tô preso Corre, 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 corre Troca o cajado Manda dois carinhas Troca Gente, tá gerando um bicho infinito aqui E esse negócio aqui Tá gerando bichos Que geram outros bichos E a Karina fica como? Triste Ai, não, 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 não Foi, destruí pelo menos Agora dá pra usar o cajado mais Meu Deus do céu, hein Jogo mais difícil do que eu esperava, galera Bem mais difícil Tô, tô Ai, ai, quanto tiro Ai, ai, ai Foi, foi Uh, matou Ah, e tem as velhas bruxas aqui Que ficam spawnando outros bichos Matê elas Ah, minha rua Alguém no mais esvaganume Atrás de mim Ah, matou a velha, matou a velha Matou a bruxa Ai, não, não Meu Deus, é meu tiro Meu, tô perdida Eu corro, galera Meu, as bichas não morrem nunca Eu vou dar uma investida aqui nelas Que eu esqueço de usar investida Não, não, não Olha isso Minha vida já, meu Ô, cara, colabora aí Leadura Vai Só morre, meu Com a dificuldade de morrer Não, não, não Inje a vida Ai, shift Ajei o botão Ah, foi Meu Deus do céu Muito difícil Não gostei Não gostei, não gostei Não gostei Muito difícil Muito difícil Muito difícil Carina não gosta De coisas difíceis Não gosta Ó, ó, ó Lá vem outro lugar difícil aqui, ó Ai, destruiu um negócio rápido Isso que importa Agora vão lá Manda o carinha Focar em matar Esse cara Poderosão aqui As bruxas Ai, ai, ai Mata as bruxas Troca o cajado Troca o cajado mais forte Aham, aham Eu tô morrendo de novo Eu tô morrendo de novo Não Mata todo mundo aí Mata todo mundo aí Mata todo mundo aí Mata todo mundo aqui Mata Sai Não corre de mim, não Não corre de mim, não Medrosa É fácil, né Fica invocando os bichos aí Na espreta E depois corre de mim Vem Aqui Não dá pra invocar Deixa eu trocar de cajado Enquanto eu te carrega Mandei o carinha aqui Ele já desapareceu Desapareceu muito rápido Aí foi, 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 foi Aconteceu Eu mesmo matei Gente, eu não sei se eu consigo enfrentar mais uma dessas Já pensou outra que eu for grande essa também? Nossa, nossa Eu vou ficar triste? Seja simples, seja simples, seja simples, seja simples Meu Deus, caminho longo Ok Uh Era pra pegar uma runa Acho que eu quase terminei todas agora E eu fui no caminho errado Nossa É uma viagem mesmo Eu não vou entrar aqui Eu já consigo Mas eu preciso comprar outra poção de vida, né Acho que eu consigo comprar outra poção de vida E mais um cajado Compre o cajado Não sei nem o que vai Compre o cajado Hum Veio de raio Não sei se vai ser um bom negócio Viu? Mas vamos Agora eu não consigo comprar poção de vida Eu não sabia que era 80 Do outro lado tem o que pra comprar agora Outro cajado Ai, gente Vamos na cara com a coragem Se a gente ganhar é sorte Não tem outra explicação Vamos tacar um monte de bicho Pra ir pra cima Aí o que? Correr Fazer que nem aquela bruxa doida Lá Uh, me deu 100 de sorte Ai, eu vou morrer Já manda os carinha daqui E o outro já usa pra dar xing Aqui, ó Estratégia Estratégia É muita coisa, gente O que eu vou fazer aqui sem uma poçãozinha de vida? Ai Ai Que absurdo Que absurdo Muito difícil Muito difícil Destrói aqui Que eu copo Troco aqui Ai, 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 ai Eu vou morrer 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 Ai, não Não morre não, canina Não Vai, 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 vai Ai Ai, não Eu só não tô tão indignada Porque eu já tava Já tava prevendo Porque eu fui besta Deveio ter comprado a vida Ao invés de um cajado Mas, mas, mas Foi legal, foi legal Foi boa nossa experiência, né Foi bem divertido Então, eu acho que é isso Então, eu acho que é isso, pessoal Eu particularmente gostei bastante do jogo Achei bem divertido Esse começo aqui é fácil pra te enganar Porque depois você já tem muito complicado Claro, a Karina não é um exemplo de boa jogadora, né Então, eu morrer pra mim é quase natural Nos jogos Mas, é isso Eu gostei do visual do jogo Achei bem bonito Eu gosto dos visuais mais simples E bem coloridos Me agrada bastante A jogabilidade também Bem simples Fácil de se controlar Isso é ótimo Provavelmente vão ter muitos itens, né No futuro E muitos mapas diferentes Pra gente explorar Muitas criaturas Deve ir ficando muito difícil Eu achei bem bacana Bem legal E com certeza É um jogo que gera muita diversão Lembrando que o link pra baixar o jogo Vai estar na descrição É um jogo da Steam Ele tá bem baratinho Não lembro o preço Mas tá bem baratinho Então, se você curtiu aqui Viu o vídeo Achou da hora Achou bacana Vai lá Entra no link E baixa Porque tá muito bom Eu recomendo Então, não se esqueçam de deixar um comentário Com a sua opinião Falando o que você achou do jogo Se você curtiu o vídeo Curtam também este vídeo Para nos ajudar Se inscreva no canal Para acompanhar outros gameplays Vídeos de notícias E várias outras coisas Que a gente posta aqui Nós temos também Redes sociais No Facebook Instagram Twitter Discord Que tudo vai estar aqui na descrição do vídeo Para você entrar Conversar com a gente E acompanhar em primeira mão Tudo que a gente estiver lançando Espero que tenham gostado E até a próxima Bye Bye Tesla